E o baseado tá nem perto do Mikão, o Mikão já tava estalado aqui. Mano, se isso daqui der errado, foi muito ruim pra Laud. Eles engancharam tudo, eles engancharam tudo! Mano, o Celso jogou muito, tá? Celso jogou muito, tá? Ele vale cada centavo que botaram nele aí, mano. Não, aí você tá malando muito, você até na piscina. Mano, isso aqui tá muito ruim pra Laud. O que que ele fez demais, mano? Só correu. Ué, acertou o que no time certinho ali? Ficou vivo. Mano, o que que a Laud tá fazendo, né? Tá dando certo ainda. Tá funk, luta aí, ó, gente. Aí, ó. Olha o robô, tá aí, ó. Aí, ó. Tá aí o cara aí que tem 28 com CBL1 aí, ó. Ô, mano. Dale, rapaziada. Eee! Eu vou comer até amanhã, sabe? Eee! O Leo, o Leo, o Leo, o Leo é o Hobbies. Robb's Bays! Ó, vou falar uma parada. Não temos favoritos. Joga mais esse game. É a Ilha do Congo. Com esse O-Kong aí, velho. Ninguém mais joga esse game com esse O-Kong desse tamanho, velho. É aquilo, né? Quatro kills, velho. Ó, o Grêmio bateu com quatro na última também. Esse boneco, mas esse boneco dá muito dano e ele é um coreano. E ele é um coreano que não é o primo que veio junto. Ele é o main corea, né? Ele é o main corea. Ele é o main corea. Ele é o true contratado. Ele é o true corea. Ele é o true contratado. Acho que essa semana não vai sair vídeo da Laude, mano. Certeza. Não vai, vão ter que demitir o editor, né? Não vai sair vídeo da Laude. É crise. É crise. Machidor em duvido. Crise na perduxa.